Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teódio, Ziva de Coriezo, Percor Maria, nesse dia 1º de fevereiro. Isso mesmo, hoje nós começamos o novo mês, o mês de fevereiro, aqui desse ano de 2023. E sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa meditação do Evangelho, esse jeito diferente de meditar o Evangelho, não só segundo aquilo que a gente pensa, mas como que os santos padres interpretavam a sua hermenêutica da Palavra de Deus, a liturgia diária. O Evangelho de hoje é de Marcos, no capítulo 6, versículo de 1 a 6. E hoje mostra claramente os conflitos familiares que Jesus tinha. Jesus, ele volta para a sua terra, volta para a sua pátria, como diz aqui na catenal, ele volta para a sua pátria e segue os seus discípulos. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e os seus numerosos ouvintes se admiraram e diziam, de onde vem tanta sabedoria? De onde vem tudo isso? Suas mãos operam tais maravilhas pelas suas mãos? E não é ele o filho do carpinteiro? Seus irmãos, que não vivem no meio de nós, o que está acontecendo? Quem que é esse? E ele ali não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade daqueles que eram seus familiares. Da incredulidade daqueles que não acreditavam nas palavras dele. Se você pegar isso e você colocar na tua casa, você vai ver claramente que também tem muita coisa que acontece na nossa família que é o jeito igualzinho que aconteceu com Jesus. Jesus foi rejeitado pela sua missão. Quantas vezes também nós somos rejeitados, né? E muita gente é rejeitada na sua própria casa quando quer assumir uma missão, conflitos, né? Quantas vezes pessoas mesmo dentro da nossa própria casa não seguem a Jesus? E eu sei que você, mãe, eu sei que você, pai, às vezes fica muito chateado porque o seu filho e a sua filha não dão valor a Deus como você ensinou, que agora são novos tempos, né? Novos tempos. E principalmente aqui na Alemanha são novos tempos aonde que as pessoas dificilmente frequentam a Eucaristia e a Missa, né? Foram educados antigamente, foram ensinados, mas hoje o mundo, as circunstâncias, a geração venceu. Venceu. Porque ir na Missa é chato. E na Missa é muito chato. Mas cada um paga e cada um vai pagar as suas escolhas. Cada um paga as suas escolhas. Uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus, a tal ponto de Jesus ir embora aqui da sua própria pátria, é uma vida depois que tem consequências. E a vida de consequência você paga pelas suas consequências. Você não deu um valor às coisas espirituais como devem ser dadas e cedeu mais valor para o trabalho, para a diversão, para as festas, para o tempo livre, para o esporte. Tudo isso é muito bom fazer, claro, mas aonde Deus está tudo isso? Qual que é? Aonde Deus está na tua vida? E a falta de fé hoje é algo de se admirar. Jesus, então, se admirou aqui porque eles estavam ali sem fé e ele não pôde fazer muitos milagres. Mas, na realidade, aqui, o Teofilaco de Ócrita, ele diz o seguinte, quando ao fato de dizer que não podia, devemos compreender, não queria. Pois não era impotente, mas eles, que eram infiéis, por consequente, ele não operou milagres, poupando-os de serem dignos de maior repressão, não crendo mesmo diante da realização de milagres. Jesus vai ali e faz um milagre na sua própria casa. E se eles não acreditarem a partir do milagre, a repreensão seria bem melhor. Por isso que os milagres acontecem quem tem fé. Porque o Senhor, até nisso, Ele é cuidadoso, porque Ele quer poupar-nos de fazer um milagre e nós não acreditarmos e depois, então, o castigo ser pior, a repressão ser pior. Por isso que não faz milagres em você que não acredita, você que não frequenta, você que não tem uma intimidade com Deus, como é que não vão fazer milagres sem uma intimidade? Ou de outro modo, para que se faça um milagre é necessário o poder de quem opera e a fé de quem recebe. O poder de quem opera e a fé de quem recebe. Coisa que ali faltava, razão pela qual Jesus não queria ali realizar sinais e se admirava-se da incredulidade deles. Então, a fé, o milagre acontece, primeiramente, pelo poder daquele que opera e pela fé daquele que recebe. Se não tiver um e outro, como faltou aqui nessa cena do Evangelho, não ia fazer milagre de fato mesmo. Porque se o Senhor fizesse, apesar disso tudo, milagre, a repressão seria bem maior. É por isso que o Senhor, é por isso que as coisas, às vezes, não acontecem conosco por causa da nossa falta de fé. E aí, até quando nós vamos ficar tendo mais fé nas coisas que se vê, nas coisas que se bebe, que se come, que se sente? Ou nós vamos, então, colocar o nosso coração naquilo que não se vê, mas naquilo que tem a recompensa eterna? Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Piotrautina, Santa Terezinha, do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.